O relógio marca duas horas e dois minutos da madrugada desta quarta-feira. Dois homens são filmados por uma câmera de segurança em frente a uma autoescola e uma universidade, que ficam em Campo Grande e Cariacica. Eles conversam e se separam. Um deles começa a mexer no padrão de energia, enquanto o outro fica dando cobertura. Repare que o de boné azul se esconde. Ele avisa ao comparsa que está vindo gente. Os dois disfarçam. Alguns motociclistas passam. Em seguida, o criminoso volta a mexer no padrão de energia até que consegue desligá-lo. Depois disso, as câmeras não mostram, mas eles conseguiram invadir dois estabelecimentos. O primeiro foi a autoescola. Chegando pela manhã, estavam todos revirados e alguns objetos furtados, como a TV, os eletrônicos, que é muito fundamental para a autoescola. Foi por essa janela que os criminosos entraram. Aqui em cima é considerado o arquivo da autoescola. E por aqui, eles tiveram acesso aos dois andares do estabelecimento. Como era de madrugada, eles tiveram tempo suficiente para rodar tudo e pegar exatamente o que eles queriam. Gente, eles estavam tão tranquilos que a bota de um deles, olha, ficou aqui, jogada pelo caminho. E ainda depois, eles conseguiram descobrir aquele buraco ali, que dá acesso a uma faculdade que fica aqui do lado e que também foi invadida por eles. Foi assim que os funcionários encontraram o estabelecimento quando chegaram. Estava tudo fora do lugar. A gente percebeu que eles bagunçaram todas as gavetas, né? Estava uma bagunça total em busca de algum objeto de valor. Aí levaram dois celulares que a gente usa para se comunicar com os nossos alunos. Eles ainda aproveitaram para pegar uma chocolatada que nós tínhamos na geladeira e roubar a gente. O rapaz ficou assustado com a ação dos bandidos. A gente fica impressionado pela facilidade que eles tiveram em roubar, em furtar. Foi muito fácil. Eles simplesmente desligaram a energia e ainda tiveram tempo para comer, para roubar. Então foi tudo muito fácil. Para eles, essa invasão reforça o que já sentiam ao trabalhar na região. No período noturno, que é esse período que eles aproveitam para poder estar entrando nas empresas. A gente aplica provas no período da noite, né? Então isso vai até 10 horas da noite. E a gente sabe que não vai ter nenhuma segurança nessa parte daqui. Essa imagem é de outro furto que aconteceu na autoescola. Foi há menos de um mês, no dia 26 de setembro. O bandido aparece revirando uma das salas. Ele tenta esconder o rosto com a camisa e passa vários minutos procurando por algo de valor até ir embora. Para os funcionários, o sentimento é de revolta. E o desaforo é um abuso. Um abuso porque já está virando viciante isso, né? Já é a terceira vez que eles fazem isso. Então assim, a gente tem que dar um jeito. Eles têm que dar um jeito, né? Em relação a eles. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Então assim, a gente tem que dar um jeito.